Estamos de volta e agora vamos falar sobre Nossa Senhora do Socorro. O município é o segundo mais populoso do estado, com quase 200 mil habitantes. Nossa Senhora do Socorro caminha, se desenvolvendo e fortalecendo o seu comércio e a sua economia, e investindo na divulgação da sua cultura. Presente na bandeira de Nossa Senhora do Socorro, o carro usado na extração de minério mostra a pujança do município. Conta a história de uma das atividades que carregou por anos a economia da cidade, a extração de sal. Atividade essa que deu nome ao Rio do Sal, que separa os municípios de Aracaju e de Socorro. Foi aqui que antigas salinas foram estabelecidas às margens. Leva esse nome devido às grandes salinas que existiam aqui em Nossa Senhora do Socorro. Ainda existem algumas salinas aqui, mas Socorro já foi o maior produtor de sal aqui de Sergipe, um dos maiores produtores de sal do Nordeste. Existiam mais de 300 salinas por aqui nessa região, e por esse rio aqui antes fazia o traslado dessa mercadoria. Por isso que ele é conhecido como Rio do Sal. Com o saldozismo, José lembra da época dos engenhos e de como ajudou a desenvolver a atividade no município. Trabalhei muito lá. Trabalhei muito de tratorista, carregando sal dos armazéns para comportar lá, para o moinho. José trabalhou por anos como pescador e hoje ajuda na manutenção de embarcações na Orlinha do São Brás. O Edivaldo cresceu vendo o pai tirando o sustento das atividades econômicas locais. Ele sente orgulho de viver em Socorro. Aqui já foi, como vocês sabem, um lugarzinho pacato, mas agora cresceu, agora com as políticas, né? Veio um e outro e deixou do jeito que está agora. Agora está maravilhoso. A Orla do São Brás é conhecida pelo ambiente agradável. Com restaurantes e bares, o local é um convite para os socorrências e turistas de todas as regiões do Sergipe, que podem aproveitar a culinária e apreciar a bela vista do Rio do Sal. Ana trabalha no local há 35 anos. Foi o pai dela que deu início à história desse bar, que ela faz questão de perpetuar. E quando eu lembro dele, eu me sinto orgulhosa, como se fosse ele olhando com os próprios olhos dele, essa maravilha que ele tanto sonhava de um dia ter, um dia conhecer, um dia estar nessa estrutura que temos hoje. Seu Edivaldo também é apaixonado pela Orlinha. Tudo começou com um simples passeio que fez ele se encantar pela natureza e resolver criar raízes. Há seis anos, ele é proprietário de um dos principais restaurantes da Orla. Montamos nosso comércio, eu e minha esposa, trabalha eu e minha esposa, mas três filhos meus. E estamos aqui há seis anos. Graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus, cada dia que passa, pelos benefícios, pela prosperidade que vem trazendo. Nossa Senhora do Socorro atravessa um período de inovações nas atividades turísticas. É o que explica o secretário de Turismo, Júnior Trindade. O Socorro tem vários potenciais turísticos. Há exemplos da Floresta Nacional do Imbura, da nossa religiosidade, tanto a religião católica, a religião evangélica, que constrói vários eventos na cidade. Isso atrai muitas pessoas do Estado inteiro, do Brasil inteiro, para a Nossa Senhora do Socorro, quanto a religião de matrizes africanas, também que tem uma cultura muito forte em Nossa Senhora do Socorro. O Ciri Sanfoneiro e a Igreja Matriz são alguns dos destinos certos para quem visita a cidade. Mas o turismo ecológico ganha força na Floresta Nacional do Imbura. São 144 hectares, né? É muito bonito lá. E a gente é uma trilha interpretativa, que a gente vai falando sobre o ambiente, sobre os ecossistemas e a biodiversidade que existe dentro, sobre os mananciais de água. Uma das principais atividades econômicas de Socorro hoje é a carcinicultura, ramo da aquicultura voltado para a criação de camarão em cativeiro. O município é o quarto maior produtor dos crustáceos no Estado, e fica na 14ª posição do ranking brasileiro, com a pesca de 1.500 toneladas anuais, 200 criadores e 600 viveiros. Distante apenas 16 quilômetros de Aracaju, o município de Nossa Senhora do Socorro chegou a ser chamado de cidade dormitório. Mas com o tempo, isso foi superado, resultado da expansão econômica da cidade. O município é um dos que mais cresce no Nordeste brasileiro. Nós aqui no município de Nossa Senhora do Socorro, temos o distrito industrial, onde cada dia mais está abrindo novas fábricas, isso gera emprego e renda para o nosso município. Nós tivemos a graça de ter uma faculdade, a primeira faculdade, uma faculdade de direito e de medicina aqui no nosso município. E tudo isso a gente percebe o desenvolvimento, tanto da geração de emprego, como a geração de renda também, para a nossa população de Nossa Senhora do Socorro. O Shopping Premium é divisor de águas na economia do município. O empreendimento aguçou o interesse de empreendedores e lojistas. Ao todo, são 160 operações entre lojas e quiosques, e cerca de 4 mil pessoas empregadas. Logo depois da chegada do Shopping Premium, notou-se que aguçou na cabeça dos empreendedores a necessidade do socorrência ter esse lado comercial também. Hoje o Shopping Premium conta com 160 operações entre lojas e quiosques, e aí traz essa questão da economia voltada para o empreendimento em socorro. Há quatro anos, Neide decidiu investir em uma loja de joias e semi-joias no Shopping. O vínculo com os clientes ultrapassou a barreira do comércio. Além de gerar emprego, ele contribui bastante mesmo, sem contar com a população que sempre vem para cá, fazer compras e tudo mais. A gente tem outras lojas, mas eu e meu esposo sempre ficam aqui, porque o fluxo é maior, tem a nossa clientela que já são fidelizadas, então a gente sempre está aqui. Música 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 Música